1, 2, 3, 4, 5, já é Feliz Natal! Olá moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo para vocês um vídeo Bom galera, dessa vez trazendo para o canal mais um Vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque hoje nós temos um tabuleiro gigante de Natal! E se eu tirar 5, eu vou ganhar 1, 2, 3, 6 Bom, enfim, gente Hoje nós temos um tabuleiro gigante Que vocês podem ver aqui Super legal Vai de 1 até 27 Ok? Então a gente vai ter que percorrer aqui Um espaço gigantesco E chegar aqui no 27 Quem chegar ganha a competição Ganha o desafio Só que no decorrer do caminho Tem aqui ó, tem aqui ó Pegue seu presente secreto Que tem ali dentro do tabuleiro Você pode escolher qualquer coisa Você pode escolher qualquer um E dentro do presente aí tem surpresas Ou boas ou ruins Ok? Então basicamente é isso o vídeo Eu quero pedir para vocês 100 mil likes Mano, tem que ter 100 mil joinhas Para a gente continuar Trazendo vídeos aí de tabuleiros temáticos Eu adoro fazer esses vídeos Eu amo É muito divertido jogar Tá? Ah, é a primeira vez da Laís Primeira vez do tabuleiro? É a primeira vez É mesmo, legal Aê, é a primeira vez do tabuleiro Aê, é a primeira vez do tabuleiro De muita coisa Mas a primeira vez do tabuleiro É muito bom, velho Imagina Um ovo tipo de cada sabor Exatamente Galera, ó É isso Então deixa o seu like Tá? Se inscreve no canal também Para o canal chegar a 26 milhões Tá chegando? Tá chegando mesmo Então divulga Manda para os amigos Para as amigas Uma para todo mundo que você puder Para o canal conseguir chegar E lembra dos horários Que é meio-dia Duas, seis e oito Esses são os horários sempre Tá tendo muita coisa legal Tá tendo casal versus casal Às duas horas, né Com o Gregor E com a Maria Tá tendo vídeo aí Com o Cris Com o Azul Com o Gael Bebezão Melhor bebê do mundo Exatamente E agora vamos lá Vamos começar a jogar Ó Quem tirar O maior número do dado Começa, ok? E Yeah Agora vai Nossa, ele é bem de chucho E Matou Vai A habilidade Tô zoando Ah 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 Quatro 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 E ia por lá Ok E Cinco Olha aí O Nupim Bom, agora eu ou você Virgínia Vamos lá Vou atirar aqui Um, um Yes Ah, ele já sabe a manha Ele sabe a manhã Certeza Virgínia Virgínia Ok, então Eu vou começar Virgínia depois Ana Mosconi E Larissa Ok E Joguei Quatro Um Dois Sem jogar Sem jogar Ah Não Tá, então eu tenho que ficar aqui galera Enquanto isso A Virgínia vai jogar Então pode jogar Que eu sou Noelza Então vai Cinco Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco É, nada Beleza Legal Não tem nada Agora Ana Mosconi Joga Seis Vai Opa É, vai Um Dois Não, não Você tá contando errado É Um Dois Três Quatro Cinco Pegou Presente Ai, você vai ter sorte ou azar Vamos aí, escolhe um presente Eu vou Vem, e depois você escolheu Mas como é só Não Se você quiser azar Já perreio Agora não pode Abre Ah, Jesus Eu tô muito bobo Eu acho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô sentindo E Vai Vai Não, deixa eu ver Assim, ó Não Ei Olha a neve É só isso Não saiu nada Tá, mas agora Cadê o negócio Cadê o negócio Não tem nada Não tem nada Foi só a neve, eu acho Certeza que não tem nada Não Não Foi ilusão Tu achou muito estranho, hein Esquisito Tu achou muito estranho Aqui, ó Vocês também não enxergam Um palmo na frente, hein Vamos ver aí Nossa, tá escrito É uma boa pessoa Eu vi aí, ó Vamos ver Você foi uma boa pessoa este ano Você foi uma boa pessoa este ano Recite batatinha quando nasce E receba 500 reais do resenho Se você conseguir recitar, você ganha 500 reais Batatinha quando nasce, se esparram pelo chão Não Não, nem Não dá Não dá Não dá A moezinha quando tava Põe a mão no coração Errou Errou Nossa, só muito ruim, velho Então você só fica aí Ah Ah, mas não devia É, né Então agora Vai lá Vai lá Vez da Laís Vez da Laís Laís, vamos ver E Oi Ah, gente, misericórdia Um, dois Pegue um presente Ah Vai, Laís Eu vou nesse Vai lá Pegue um presente Vamos ver o que tem aí E tá mais perto Ai, 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 ai Será que vai ser bom? Você tem que abrir pra cima Por causa da neve Tá Estou emocionada Porque eu nunca vi neve Ih, joga pra cima aí Mãe, 30 E 30 Aê Aê Olha, olha Ali o papel Tem que fazer esse aqui, ó Aqui o papel Vamos ver Engoli neve E Vamos ver o que tá escrito Obrigada Ela fez assim, né Presente da onça Fique onde está Dançando funk Sem parar Até só vem chegar No avião Nossa, velho Pode ficar É Você não precisa ficar Você dá do jeito que você quiser E é isso Você agora tem que ficar aí É, até lá Então, vamos lá Minha rodada ainda não é Eu fico aqui Virgínia, joga Deixa eu pegar lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver 2, 3 e 6 6 Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, velho Eu não ganho nada Não ganhou nada Não ganhou nada Tá na moscoli A moscoli A moscoli ainda tá lá Mas agora eu, né Beleza Vai lá, a moscoli Joga 3 3 3 Olha, vai Ai, não acredito, velho 1, 2, 3 Pega mais um presente Pega mais um presente Vamos ver Pegou Vamos ver, vamos ver Vamos ver Jovem em cima O que que é Vamos ver Vai, vai E caiu Caiu Pega ali É leve para todo mundo Menos para você, né Você não joga em você, né E você também Ah, entendi Ai, que difícil Dê o seu lugar para o último E assuma o lugar dele Então É a moscoli É a moscoli Vai para lá E vai para frente Véi Você vai Só que você continua ali dançando, tá, Laís É Então a moscoli foi para o fim E agora é a minha vez, hein Agora é a minha vez, hein Agora é a minha vez, hein Ah, não Agora é a Laís Verdade Então Agora pode parar de dançar É, agora você pode parar E sua vez de jogar, Laís Vamos ver E Vai, vai para cá Joga Bum Só vai jogar Beleza Agora sim eu volto a jogar E eu estou no cinco, hein Estou no cinco Cara Nossa, tinha que cair um seis agora, hein Nossa Dois Ah, bom Um Dois Bom Pegue seu presente secreto Vamos ver O que será Vou pegar esse Vou pegar esse E Ai, ai, ai Ai, ai, ai Uai Oxe Ah, não tem neve Não tem neve esse Eita, né, minha Será que é bom? E Ixi Nada Fique onde está Mas imite um macaco Até a sua próxima rodada Meu Deus Ah, mano Eu sou muito, muito Azarada Tá Ok Então a partir de agora Eu só posso imitar um macaco Vem Dois O Um Dois Três Eu não tenho nada Nunca O A gente vai Ainda e aí e aí meu Deus meu Deus ah ah vai minha vez ai gente sai do lugar um dois um presente eu vou pegar o presente tá pega o presente secreto vamos ver escolhi esse aqui é tão estranho o Pedro não falar no vídeo ai 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 vem amiga ó vamos lá presente amigo você é muitíssimo surtudo vai receber cinco mil reais do resente mas para isso terá que tirar no dado um número par duas chances um dado uuuuuh você não pode tirar nem o um nem o três nem o cinco vai nem o um nem o três nem o cinco um três cinco ah ah eu ganhei cinco reais eu nunca ganhei agora você já pode falar eu nunca ganhei agora eu posso falar e agora cinco mil reais não acredito nisso velho mas tudo bem né estamos em clima de natal então vamos lá e quatro um dois três quatro bom ok não consegui vamos continuar o jogo então vai um dois ah presente um eu vou pegar essa pé eu vou abrir a nele minha abre e joga você e tcharam e aí é falar aí que quer presente amigo antes duas casas e fica lá nossa é muito ela é muito solto ela tá na reta final e agora é a vez da Ana moscuni eu nem tava lembrando que Você tá até lá atrás Ah, mas aqui, ó Sente na poltrona do Noel E uma rodada de... Mano, o que tá acontecendo? Mamãe Noel, mamãe Noel Mamãe Noel, mamãe Noel A sua vez Minha vez 3, 1, 2, 3 Mamãe Noel, mamãe Noel Vai dividir poltrona Porque tá ali, ó Aí reclamou, ela tem que dividir a poltrona Exatamente Tá ali, galera, escrito Sente na poltrona do Noel Então é isso, tá? Agora é a minha vez Vamos ver Nossa, eu só não posso Eu só não posso Eu tava aqui, né? Beleza Então, e... Seis Meu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa Ai, meu Deus Pegue seu presente secreto Vamos ver Vamos pegar isso Vou pegar esse aqui Pode cinco rodadas Vamos ver Ah, foi Foi E... Um, dois, três Pegue Caiu aqui Vamos ver Ih, será que é bom? Onça Ah, presente da onça, cara Imite o ro-ro-ro do Noel Até chegar na sua rodada de novo Nossa, velho Ro-ro-ro Bom, só posso falar ro-ro-ro agora Então, vamos lá E... Ah, só que eu tenho sorte que já vai ser eu de novo Então, ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro e aí e aí e agora é e agora que é a vez em e e joguei quatro um dois três quatro agora eu vou finalizar agora agora eu acho que o meu espírito natalino eu não deixei ele morrer por isso que eu vim em todos os dois anos antes eu joguei neve e tal você foi participativa e ainda ficou no gelo foi o Polo Norte e eu vou ficar de novo se tá acostumado bom galera então se formos fazer a conta ficou ela em primeiro eu em segundo a Larissa em terceiro e ela mostrou em quarto porque eu estava na frente tá mas o jogo me deu as costas mas quem se deu o melhor do jogo foi eu não ela ganhou 5 mil Ah é verdade passei na vida da Moscone que a gente trocou de lugar que tava perdedora 5 era para você ganhar 5 bom vamos ver aqui ó vamos pegar aqui 5 mil reais para ela maravilha galera ó esse foi o tabuleiro gigante eu espero que vocês tenham gostado se você gostou 100 mil lá tem que ter 100 mil joinha se inscreve no canal para vocês não perderem nada ativa o sininho vídeo para receber as notificações e fica ligado todos os dias meio-dia duas seis de uma esses são os horários de vídeo não percam só vídeo massa só legal só vídeo top tá dezembrão é mano só vídeo massa fechou segue 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 e é nóis também tudo tá todo mundo beijo para vocês valeu e tchau não será o livro sim clicar esses outros vídeos aqui são vídeos o beleza eu tenho certeza que vocês vão gostar é de